Cê tá doido, vem em mim sexta-feira Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada Minha vida segue só, no horizonte dessa estrada Ajuda a disfarçar, Serjão Eu nem sei mesmo quem sou, nessa falta de carinho Por não ter um grande amor, aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar, eu vou abrir meu coração Pode ser que no caminho, no atalho, no sorriso, aconteça uma paixão Eu vou achar, no toque do destino, no brilho de um olhar, sem medo de amar Não vou deixar de ser um suitor Pois eu vou encontrar, no fundo dos meus sonhos O meu grande amor